E aí, eu vou ficar com a trombina e vou derrubar um aí. Não vai não. Passa o recado, o outro não vai não. Não vai não, pô. Eu vou te olhar uma parte ali. Tá certo? Vai. Eu vou te olhar uma parte ali. Vai. 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 E aí 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 E aí